Tomei o rumo aqui quando gritar e olhar pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado a rua incompleto Uma história que parou pela metade sem mais e no resto E a saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena no fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurada, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha por adeus Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Mas ser amor mesmo, nossa vida inteira Mas ser amor mesmo, nossa vida inteira Tem coisas que ninguém lembra, a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o ponto e você na frente Na sua camisade, diz pra minha caminete Os meus amigos perguntam o que fiz, que levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Um dia desvindo, mas não foi Agora no nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurada, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha por adeus Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Mas ser amor mesmo, nossa vida inteira 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 Obrigado.